O rei chegou papai, ouvindo o paredão de piacessórias Tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto Tá ligado aqui o rei, tá que bota pressão Hoje eu quero tu pelada, vou tendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, GEANI só te desfazer O teu jeito que eu me amarro, te guato Eu jogo ralos sequenciais, toma, toma Eu jogo ralos sequenciais, toma, toma A sequência de uma bubada Rasca aí, R$10, C10 Leque C10 Tiago C10 Eterno Didi Todinho Tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto Tá ligado que eu venho, pra que bota pressão Hoje eu quero pro pelada, mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver, vai ser pra poder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Volta ao jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo o rabo, seguenciado de uma bubada De quatro, eu jogo o rabo, seguenciado de uma bubada Eu jogo o rabo, seguenciado de uma bubada Eu jogo o rabo, seguenciado de uma bubada Paredão X-Games Com RR Big Brother Distribuidora Programa chama na bota meu parceiro Tá chucando a bota